E aí cultivadores, tudo bem com vocês? Aproveitando aqui que o tempo está favorável hoje. Até o céu está um pouco azul aqui, mas hoje pela manhã já choveu bastante e vou aproveitar para compartilhar um conteúdo bom e muito interessante com vocês. Alguns têm me perguntado quando é o período de realizar a poda de uma videira. Então no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês e tirar essa dúvida. Vamos lá, vamos trabalhar! Então quando a pessoa me faz essa pergunta, quando é que eu devo fazer a poda da minha videira, eu simplesmente falo para ela, se você mora no Nordeste, ou no Centro-Oeste, ou no Norte do país, você pode fazer a poda da sua videira em qualquer período. Mas claro, vou deixar algumas recomendações aqui para vocês. Quem mora nessas regiões tem muitos benefícios, especialmente no manejo e no cultivo de videiras. E se estamos falando de poda, o benefício é ainda maior, porque pode ser realizada essa poda em qualquer período do ano. Claro, um dos motivos de realizar essa poda em qualquer período do ano, é que primeiro, as plantas aqui no Nordeste, as videiras, elas não entram em dormência, diferente da região Sudeste e da região Sul do país. Um outro motivo que você pode fazer a poda da sua videira, é que nós temos mais dias de sol e sols intenso. Então isso também ajuda nas brotações e também na qualidade das uvas. Por outro lado, vai aqui uma recomendação muito importante que você deve dar atenção, mesmo sabendo que você pode realizar a poda da sua videira em qualquer período. Se você escolhe realizar a poda da sua videira em períodos com mais sol, a planta vai gostar. Por quê? Porque você terá menos prejuízo. As brotações serão mais interessantes. A sua planta vai desenvolver melhor nos períodos de sol. Quando chega ali o período das brotações e a planta não vê chuva, ela desenvolve melhor. E isso significa que quando os ramos estão no certo tamanho e abre a florada, aquele período muito bonito da inflorescência da videira, e está sol, é mínimo o abortamento dessa florada. O que significa que o pegamento vai ser mais elevado. Então se você cultiva aí uma uva rosada, uma uva branca da Niágara, ou você cultiva aí uma Vitória, ou uma Isis, ou até mesmo uma uva bem comum, que é a Isabel, vai ter um pegamento muito interessante aí nessas uvas. Por outro lado, olha aí a informação interessante para você, cultivador. Se você escolhe fazer a poda da sua videira no período com mais chuva, quando chega ali no período em que vai abrir a inflorescência dos ramos, aí você pode ter um problema muito grande. Por quê? Porque a chuva, ela com muita frequência, acaba abortando parte dessas flores. O que significa que o pegamento das uvas vai ser bem pouco. Então se você cultiva uma uva dessa que eu mencionei para vocês, e não dá um resultado assim interessante, um resultado expressivo, como é que no final das contas você vai ficar? Claro que você vai ficar frustrado. Então, acredito que a resposta é essa. Sim, você pode fazer a poda da sua videira em qualquer período do ano, se você mora no norte, no centro-oeste ou no nordeste do país. Por outro lado, é bom você dar atenção a essas recomendações. Mas e você que mora na região sul ou na região sudeste do país? Quando é que você deve fazer a poda da sua videira? Assim como as recomendações para o pessoal aqui de cima, inclusive para mim que moro no nordeste, as recomendações também servem para você. Por outro lado, você aí tem o benefício do inverno. Porque no inverno, as videiras, na região sul e na região sudeste, elas entram em dormência. O que é isso? A planta, ela para o seu trabalho vegetativo. Ela descansa, guardando assim energia para quando você for realizar essa poda, ela iniciar o inchamento das gemas e as brotações. E quando é esse período? Diferente da nossa área aqui, o período da poda na região sul e sudeste é a partir de julho. Então, você tem uma videira em casa, no vaso. Está pensando em botar essa videira no chão? Aí, um mês, 40 dias antes, você prepara esse berço. E lá nesse período de fazer a mudança, a partir de julho, você coloca essa videira sua no vaso. Ah, mas a sua videira também já está caindo as folhas. O que fazer? Será que eu já faço a poda? Não. Você precisa esperar o mês de julho entrar, porque a sua planta ainda vai entrar em dormência e vai ser lá o período que você vai precisar fazer essa poda. Por outro lado, é importante você lembrar que aí você segue esse calendário. A partir de julho, é sim possível que você faça a poda. E isso você estende até mês de setembro. Depende, tem gente que vai esticando os meses aí quando for o tempo que dá para fazer a poda. Mas esse é o seu benefício aí. Então, você que mora no nordeste, você que mora no centro-oeste e você que mora na região norte do país, você pode podar em qualquer período as suas plantas. Por outro lado, deve seguir essas orientações aqui. Fica atento. Se você quiser ter um bom resultado, períodos de sol é melhor para fazer a poda. Mas se você quiser fazer o teste aí nos períodos chuvosos, claro, você vai ter algum resultado. Por outro lado, vai ter mais dor de cabeça. Mas você que mora no sudeste e mora no sul, o período da poda é a partir de julho. Então, a partir de julho é plantio, enxertia, poda de videiras e poda de muitas outras frutíferas também. Mas, qual o estado da planta que é necessário fazer essa poda? Isso é uma dica que serve tanto para nós que moramos aqui na área de cima, quanto para vocês que moram aí na região sul e sudeste. Então, se os ramos da sua planta tiver nessas condições aqui, dessas cores aqui, o recomendado é que você não realize ainda a poda. A ideia é que você realize a poda da sua videira quando os ramos estiverem dessa cor aqui. Aqui é chamado de ramos maduros ou ramos lignificados. Então, se você mora aqui na nossa região, nordeste, norte ou centro-oeste, e os ramos da sua planta estão nessa cor aqui, você já pode fazer a poda da sua planta. Mas se você também mora no sul ou se você mora no sudeste, nessas condições aqui também, dos ramos, você pode realizar a poda da sua planta. Mas, com quantos meses a planta precisa receber essa poda? Vai aqui também uma outra dica. Se a sua videira estiver recém-plantada, quando é que você deve realizar essa poda? Você só deve fazer a poda da sua videira se ela estiver com os ramos maduros como eu mostrei para vocês. Uma outra dica importante para você fazer a poda da sua videira, ela precisa ter aí no mínimo 10 meses de plantio. Com 10 meses de plantio, a sua planta enxertada, ela vai ter um bom desenvolvimento e uma boa formação. Então, somente depois disso, você pode fazer a poda dessa planta. Então, cultivadores, fica todas essas dicas aqui que vai tirar suas dúvidas. Com certeza vai ajudar cada um de vocês que sentia dificuldades em qual era o período de realizar a poda e quando fazer isso. E quais também as melhores dicas para você realizar a poda da sua planta. Esse vídeo teve essa finalidade e com certeza vai ajudar cada um de vocês. Então, não esquece de deixar o seu comentário aí, deixar aquele like também. E se você que está assistindo o conteúdo pela primeira vez, gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever no canal também. Aproveita e ativa o sininho aí e deixa os seus comentários aí. Se depois que você assistir o vídeo ainda continuar com algumas dúvidas, não se preocupe. Deixe o seu comentário aqui embaixo que a gente vai trocando ideias para poder tirar suas dúvidas na medida do possível. Fica aqui também o meu incentivo para você. Se você ainda não tem uma videira em casa, cultive uma videira em casa. E tenha paciência, siga as dicas, siga as orientações e vai colocando elas em prática no passo a passo. Se você fez o plantio da sua muda hoje, amanhã ela não vai dar uva. Ela vai dar uva com o tempo. Mas até lá você precisa remar. Um passo de cada vez que você vai conseguir. Então, seja consciente, tenha paciência, cultive uma videira ou mais videiras se você tiver espaço aí. Então, fica aqui minhas recomendações, minhas dicas para vocês mais uma vez. E claro, vou ficando por aqui mais uma vez. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. e algumas outras dicas muito importantes, assim como essa, de cultivando variedades. e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.